É uma bela escola, ela foi se mantida integral para mais de mil alunos e ela começa a funcionar já no início do ano letivo. Nós queremos inaugurar dia 25 de fevereiro, que é o aniversário do senador Luiz Henrique e a escola tem o nome do senador Luiz Henrique, mas ela já vai estar pronta para o início do ano escolar. Então agora a meta é trabalhar bastante e entregar nesse prazo com a qualidade que eu tenho certeza terá e será um grande ganho para Joinville e para toda essa região da cidade. Se nós dermos educação ao nosso povo, sei que não haverá mais marginalidade. As pessoas com educação vão procurar fazer faculdade, vão ter mais oportunidades de emprego. Foi uma atenção muito grande colocar o nome dele, já que o Luiz Henrique sempre dizia que uma cidade sem educação e sem cultura é como se fosse um depósito de gente.